Conheci uma menina E a notícia de larica, eu fiquei na solidão Larica de noite, larica de tarde Larica de noite, larica de tarde Oh, larica, oh, larica Oh, larica, oh, larica Vou let it go, vou let it go, vou let it go Chama! Chama! Eu conheci uma menina zuvaga, sem lariga Dança beca e assenada, dança em vestido de sida Flores lindas na cabeça, pé descalço pelo chão Sem notícia da gostosa, eu fiquei na solidão Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica de sida Larica de noite, larica de dia Isso é Mambola do Sul Calente da Bahia, bebê! Arrepia, muchacha! Arrepia, muchacha! Bambolada! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do